O momento da troca das alianças é sempre, numa celebração de casamento, um momento muito especial. É nele que os noivos, através da troca dos anéis, representam, simbolizam, todas as muitas e muitas alianças que fazem entre eles e que dá sentido a esse momento. Amor, prosperidade, alegria, proteção, família, construção, todas essas tantas coisas. E muitas que vocês só sabem. Eu quero convidar todos a participarem desse instante de uma maneira muito especial. Eu os convido a abençoar os noivos que agora casam. Os pais já os abençoam antes de nascerem, talvez, não é? Que os irmãos, os amigos, transformem o amor que sentem, o carinho que sentem por eles, em bênçãos. Para que esse momento deles seja muito especial, mais do que isso, seja sagrado também. Porque onde levamos o nosso coração, levamos o nosso amor, certamente transformamos o local, o momento, em um local, em um momento sagrado. E assim será para eles. O que é o nosso coração, levamos o nosso coração, levamos o nosso coração. Eu amo o que me transformei depois que te conheci Amo a sua maneira simples e forte de encarar a vida Amo o seu jeito engraçado e feliz E principalmente, eu amo como acreditamos no nosso amor Hoje eu me torno uma mulher Hoje eu me torno uma esposa Hoje eu me torno responsável por alguém além de mim Hoje eu me torno responsável por você Pelo nosso futuro E por todas as possibilidades que o nosso casamento tem a oferecer A força do nosso amor me move a querer te fazer a pessoa mais feliz do mundo E eu tenho certeza que juntos nós vamos ser as pessoas mais felizes do mundo Porque como você diz É muita sorte encontrar o amor da nossa vida tão cedo E a gente tem que poder aproveitar dessa felicidade Rick, a nossa vida juntos começa hoje E eu mal posso esperar Eu te amo E eu te amo Amor, você quer saber um segredo? Nós já estamos vivendo nossa eternidade faz anos Só que eu não tinha te contado ainda Ah, amor Você quer saber outro segredo? Eu menti pra você Eu te prometi amor, sim Minha promessa de amor por você existe desde o dia em que eu te conhecia Só que eu não tinha te contado ainda E eu espero que eu nunca precise afirmar em palavras Ou que eu quero todo dia te mostrar em ações Bárbara, Bá, amor, amada Você me dá o prazer e a honra de poder te chamar de esposa Eu te amo Obrigado 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 Obrigado